Os moradores da avenida Guilherme Abreu, no bairro Ponte, realizaram um protesto pedindo asfalto no local. Em menos de 24 horas, a Secretaria de Obras no município de Caxias já enviou uma equipe para o trabalho de revitalização e asfaltamento da parte mais prejudicada. Essa é uma conquista que a gente fez, havia tempos atrás no pedido e agora, no início de um protesto, em menos de 24 horas, já foi solucionado o nosso problema. Tudo que fizer de crítica, sendo construtiva, é bom para a administração, é bom para quem trabalha, isso também ajuda. O prefeito não trabalha sozinho, trabalha dentro da comunidade. Se a comunidade está denunciando ou pedindo, isso aí é importante para o administrador. Segundo o morador, o problema agora é o outro lado da avenida, que está cheio de entulhos e atrapalha até para fazer o trabalho de revitalização. Os moradores também do outro lado da rua querem melhoria, então a gente pede que o pessoal que morador da nossa rua tenha uma oficina mecânica, que ele ajude também a tirar a retirada dos carros para que seja concluída totalmente a avenida no benefício que a gente solicitou.